Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vim toda empolgada aqui contar pra vocês desse aplicativo do Shopee aqui, ó. É muito facinho de você comprar por ele. Eu vou abrir ele pra mim mostrar pra você. Se você baixar ele no seu celular, de primeira você já ganha um cupom pra você ganhar desconto na sua compra e ganha também o frete grátis da mercadoria 10 de desconto. É ótimo, pessoal. Vai ver pra vocês verem. Entra aí. Você vai ganhar o cupom pra você ganhar desconto na compra que você fizer e vai ganhar mais o frete grátis, ó. É muito bom pra mexer com ele. Eu vim mostrar pra vocês aqui porque eu gostei bastante. E outra coisa que eu gostei nele também é que as taças que eu tô querendo comprar aqui em Curitiba, ela é... Ela tá R$ 9,90 cada uma das taças. Eu ganhei uma taça da minha menina e eu esqueci de mostrar pra vocês ainda, mas eu vou mostrar pra vocês qualquer dia. Desse é bem bonito mesmo. Aqui foi pagado R$ 15,00. E aqui no shopping ela tá... Tem de R$ 3,00 e pouquinho até R$ 12,00. Aquelas que custa aqui R$ 29,00, R$ 30,00, lá é... Aqui é R$ 12,00. E se você entrar aqui, você vai fazer suas compras aqui e você vai ganhar desconto na compra, ainda vai ganhar o frete grátis na primeira compra que você fizer. Aí quanto mais você vende, mais você ganha, né? Eu vou ver se eu consigo baixar aqui o... Aqui o desconto que eu vou você ver. Tem o... Quando você baixar ele, você baixa ele e baixando ele você já ativa o... O desconto e a... E o frete que você quer grátis, tá bom? Ó, daí você clica aqui na bandeirinha que é coisa aqui do Brasil que chega mais rapidinho, as coisas que tá no Brasil que chega mais logo e são coisas bacanas. E daí você vai ter mais sucesso de procurar as coisas que você quer. Eu vou abrir aqui pra você ver. Eu gostei bastante, pessoal, porque é bem mais barato pra gente comprar no que você vai comprar. E vai comprar uma peça só aqui na cidade. Aqui nesse aplicativo você vai comprar vários por esse valor. Ó, tem muita coisa, pessoal. Esses que tem a bandeirinha... É... Ó, essa... Essa balancinha aqui de pesar alimento aqui, ó. Eu paguei... Parece que é R$35,00 que eu paguei aqui em Curitiba, mas eu não tinha esse aplicativo ainda. Aqui tá R$29,90. E com o frete grátis você ainda vai ganhar um desconto na primeira compra que você fazer. E quanto mais você vende, melhor. Mais você compra, mais ponto você acumula. Ó, pra vocês verem. Aqui tem uma bolsa também que eu vi. Aqui que eu tô tentando comprar. E o que eu quero comprar, eu vou... Vou ver se eu consigo aqui. Eu já tenho 100 moedas ganho aqui. Mas quanto mais você compra, mais você ganha, tá bom? Vou ver as taças... Pra me mostrar pra vocês, porque eu sei qual que é... Ui, aqui eu cliquei no... Vou mostrar pra vocês da qual que eu tô querendo comprar. Vamos ver se abre rápido aqui, porque é um pouquinho demorado. Ah, acho que eu escrevi... Não, não escrevi errado, não. Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui pra eu me inscrever de novo. Mas quando chegar a minha compra... Eu comprei uns bicos que o Eduardo queria pra bolo aqui. Quando chegar eu vou mostrar pra vocês. E também vou... Ah, é que eu tô na página de utilidade de casa. Deixa eu voltar aqui ou entrar na página certa. É por isso que tá dando errado aqui. Meio devagar pra entrar, mas dá pra... Vai tomar que não acabe o espaço do celular, pra dar tempo de eu abrir. Ó, aqui, ó. Achei. Gente, essa taça aqui, ó. Que tá... Aqui tá R$14,00. Aqui em Curitiba tá R$19,90. Coisa mais linda essas taças aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Dessa aqui, que é tipo uma careta aqui. Aqui tá R$19,90 também. Ó, eu quero... Eu quero comprar essas umas aqui, ó. Essa aqui, que é R$45,00. Não, não é essa que eu quero comprar, não. Eu quero comprar esse joguinho aqui. De... Que é R$3,00 cada um. Isso aqui é do Brasil, ó. Pra vocês verem. Ai, deixa eu sair daqui, senão vai... Ai, eu cliquei, ele ficou... Deixa eu desclicar aí. Ó, essa aqui que eu mostrei pra vocês. Isso aqui é do Brasil. Que tem a bandeirinha aqui, é do Brasil. Mas se você comprar de fora, também vai vir um frete grátis. Mas eu preferi o Brasil, porque... Aqui é... Chega mais rápido. Olha que linda essa aqui, ó. R$12,00 cada um aqui em Curitiba. Tá louco de caro. Ah, essa aqui também, que é pra... É sobremesa, que é 6 peças por R$39,90. Eu amei essa aqui, gente. Tô apaixonada por ela. Eu vou comprar essa daqui. Se vocês quiserem comprar, eu vou deixar esse link aqui na descrição pra vocês entrarem, pra vocês verem. Vocês entram, vocês instalam ele e ativam a promoção e o frete grátis. Você clica em eu quero ali e deixa ativado, que daí quando você comprar já vai vir com isso, tá bom? Eu espero que vocês vão gostar muito, porque eu gostei bastante. Minha filha comprou umas coisas daqui também. Eu vou mostrar a taça que a Dalvan deu pra mim. É linda demais, tá bom? E eu vou comprar essas mãos que eu falei pra vocês agora no próximo mês. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos e conta pra mim se vocês já compraram nesse site aqui. Porque eu achei bem baratinho mesmo. Que as peças que aqui em Curitiba é R$9,90, aqui tá R$3,00 e pouquinho, R$4,00 e pouquinho, é bem dizer dado, pessoal. E é de vidro. E tem aqui nas páginas aqui, que eu vou ver se eu abro um aqui, só pra mim demonstrar pra vocês. Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Essa taça aqui, você vai descer aqui embaixo. Peraí, deixa eu vou... Aqui, ó. As coisas que é da mesma loja, ó. Tudo isso aqui vem da mesma loja. Daí você vai vir com o mesmo frete, tá bom? Ó, a coisa mais linda, cada um mais lindo que a outra. E aqui embaixo, aqui, ó, tem o... Os compradores e a opinião das pessoas que já compraram e que já veio. Espero que não tenha som, né? Pra não dar direito. É, tá trancado. Ó, pra vocês verem as pessoas contando aqui o que já receberam e estão felizes com a compra, tá bom? Então, aqui é um... É perfeito, pessoal. É, graça aí pra vocês verem que vocês vão gostar muito. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos e entra aí nas peças e olha lá a avaliação do pessoal que já compraram e que já receberam nas suas casas, tá bom? Se vindo fora do Brasil, vai demorar três semanas pra vir. Mas se você comprar aqui nessas páginas que tá a bandeirinha aqui, vai chegar rapidinho, tá bom? É esse copo aqui que eu quero, esse... É xadrezadinho aqui, apesar que dá mais trabalho pra lavar, mas é esse que eu tô querendo. E aquelas tacinhas que eu mostrei pra vocês, tá bom? Essa aqui. Ó, que linda. Então, pessoal, tá bem baratinho. E eu espero que vocês gostem, se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários qual desses você preferiu, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Deixa eu sair da página aqui, que...